DJ Elson DJ Elson O chão bem das aparelhagens no Pará Pra ficar mais gostoso Quem é que tá solteiro aí? Joga uma luzinha, por favor, bichão Isso, assim, pai Na moral, quem é que tá solteiro pra gente ver aí hoje? Quem é que tá solteiro de verdade? Os homens que estão solteiros, cadê? Cadê os homens solteiros? Cadê as mulheres solteiras também? Aí os homens gostam, né? Vamos botar uma mulher solteira aqui no palco, subindo Sobe, bebê Sobe, Vivi Venha, cachorro, chumê Venha, mulher Que que é isso, bebê? Ah, bebê já tá fazendo O aipinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca, mostrando o seu talento Josimar! Eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas E hoje, hoje Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu Meu grande amigo parceiro Guia Ventos Aqui com a gente na retaguarda O homem dos funkis no Brasil Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Já rola uma cerrada do balso Sentir aí Sempre Tchucu-tchucu Esse tratamento é VIP É de dinheiro E a cela é lentinho Lentinho Vou fazer Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a água Vou fazer Tchucu-tchucu Bateu saudade Da gente No quarto Botando O teu Saudade Saudade Da quimada Malvada Senada Malvada Com Sozinha Joga pro céu Nem pera Tudo assim Vai 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 Ai 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 Eu gosto quando você senta com essa cara de maré Pra num ouvidinho você Toda nossa galera de boju E presente também Obrigado de coração Joga com esse like perigosa Mas meu amiguinho é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta com essa cara de maré Meu amigo empresário Morf Tá de boa aí pai Ao lado de toda a sua família né meu brother Chama Tchucu Tchucu E o que Vem passando o batistão também Tá jogando com a gente Alô minha amiga Valéria Valéria Vasconcelos Tchucu 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 Eu tenho foto, ó, ó, eu tenho vídeo Tava na portaria, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, ó, ó, eu tenho vídeo Eu tenho foto, ó, ó, eu tenho vídeo Tch, 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 tch Em mim, que eu maria, dá pra passar a outra tia Eu tava em casa, pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu vou Eu duvido você esquentar mais um pouquinho, Ellison Acelera mais, acelera mais, acelera Quem é que vai até de manhã hoje aqui? Quem é que é? Ó Galega safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir De mocinho Só pra ver você quicar, quicar De um esforinho Tô de pé de alugado e com o bigode fininho Me chama de amor, pede com carinho Ai papai, é TikTok que elas gostam Ele me fez vazar Alô Flávio do celular Me fez vazar, baby Me pega de quarto e vem no jeitinho De pente alugado, bigodinha fininha Assim tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Isso é o tubarão batendo seu palidão aí papai Atualizando teu pendrive Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Sabe por quê? Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na recuada Porra nenhuma, tu tava na recuada Quem gosta da do serviço, que ela não me envolver Vem pra sua casa e fazer você Ver as da canção que eu não vou mudar Porra nenhuma, tu tava na recuada 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 Ai, ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso De satomado, de bandido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido É mais uma do GG Pra bater Bota a cena, bota a cena, bota a cena Começou o piseiro Vai, DJ L, soltos Bota a cena, 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 bota a cena e alegro Chama todos com tatinho, pra fazer a putaria O J.R. me fizemos, dia de fazer, dia de fazer Dia de virar o lindro, de beijar, fazer, amor Bota o DJ pra tocar, eu sou meu DJ Pega a barriga, barbá na ceia Quando vai batinha, ela me fonde, Bagaceira, baga Pega a barriga, barbá na ceia Quando vai batinha, ela me fonde, Toma, toma, toma Mari Fernandes, macio sensação Mari Fernandes, tudo Bora, DJ Elison Me ligou de madrugada Diz-se que tá com saudade A essa hora covardia saca Chega aqui, Josimar Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só a vozinha no... Vai o quê? Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Vem! Bota swing, bota pedido Prostituto Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, usando nada Não é meia Hoje a gente lá Vamos pra hoje Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite tem nem risco Esperando pra esfregada Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Ganhei fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uhouôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento O Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Esse bichão é danadinho, papai É daquele jeito que a gente gosta, meu irmão, DJ Elison! Bora, minha vida! Joga de ladinho, desenrola, joga de ladinho A banha não tá lançando essa breba pra menorzinho Vem meia-noite e eu sumi Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Geral! Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo Elison! DJ, quem mandou se apaixonar pelo Elison! Meio amigo Augusto Pop do Paredão Pop De cabertal Alexandre Dandem Valente Lá do Califórnia Pânia Meio amigo Augusto Pop do Paredão Pop Meio amigo Augusto Pop do Paredão Pop Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Morro do saco, dentro morro do saco Morro do saco, dentro morro do saco Hoje eu quero perereca No morro do saco, hoje eu quero xerequinha No morro do saco Raspadinha, limpinha Limpinha... Raspadinha, limpinha... Olha as patinhas já... E... O que foi o quê? 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 O quê? Ah, a partir desse momento a putaria começou, hein? Quem é que gosta de putaria então? Qual é? Geral ligando compartilhado do celular. Geral ligando flash 하면서 do celular. Geral, gra? Geral ligando flash do celular. Liga o flash nesse celular aí porque vai começar. Se é pra ligar, vora deixar o escurinho. Vai começar a putaria, quem não ligar o flash do celular Porque, porque, quem não ligar, quem não ligar É o ano sem transar, hein Acende o celular, acende o celular Só quem tá soltando, por favor, o celular Vai, vambora, vambora Liga o flash do celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz, vem comigo fazer Vem comigo fazer Quebra tudo Toma, 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 toma Olha só quem chegou, bebê A tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra ferver Joga tudo nesse clima Toma, 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 toma Suca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma Só suca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma Só suca, dona, toma, toma Toma, toma, suca, dona Vai, vai Suca, dona, toma, toma Só senta, dona, toma, toma, toma Felicidade sempre! Eu só quero é ser feliz E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando essa hora Vocês, vocês! Você que me amava Amava boa nenhuma Pensa que me ama Pensa que me amava Amava boa nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Isso que é vida Eu não vou me lembrar Acorda que o nosso amor nunca viria rotina Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina Isso que é vida Quem é que não tem hora pra chegar em casa Hoje é irmão do Bracinho Bracinho Everybody's going to the party Have a real good Dancing in the desert Blowing up campus brancos 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 Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo Joga no chão, Vivi! No chão, na via, na via, na via No chão, na via, na via Joga bunda pra trás Joga bunda pra trás Joga bunda pra trás Chama meu nome Pedro Sampaio Vai! Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo No chão, na via, na via, na via No chão, na via Na via, na via No chão, na via Na via, na via No chão, na via Joga bunda pra trás Vou jogar na tua cara de quadro Sei que eu gosto, eu posso rebolar de frente Cadê o Batistão que é dando um rio? Tudo certinho, hein, Batistão? Tomara pra cima, meu nome Quero saber de vocês Quem é que gosta de uma marcante bem tocada aí, papai? Bora mexer, Alisson! A gente vai começar logo na Discord Pra aquele cara que tem dois amores e não se decide E a mulher também que tem dois amores Como é que fica? Um, dois Duas paixões Me dividem Um é por dinheiro Outro é por amor O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil Esconder não dá, não Escolhe, pai! Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar Banda Batistão Você juro abenço De verdade Sinto muito não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feio Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar Por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro Não deu Você me enganou Vou te contar uma coisa Isso aqui tá Tipo o caldeirão do Alain Na época mesmo De quente Te dei o céu, o lua E o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Justi ao inv philanthrop ucho Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem uma vez Os manos da equipe rock, timo, ju! Toda a galera do rock doida Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Liga a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas o velhão é só descarar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar de pega-pega Sei que esconde e diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu apaguei Chega, Alisson! Daquele jeitinho, daquele jeito vai O cara do momento O monstro chegou O showman Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou O showman Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atender Quem, quem, quem? Quem nunca viveu O da Zé Lino Lucas Carleira Rony E o Jajá da Vila Jareão! O que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Alô, banda R15 Vamos disparar o sucesso Vamos sim, Brunetrio A mulher! Mas se as lembranças trazem a você tanta dor Apaguei da memória porque não sinto amor Ainda ontem vi seu número a chamar Fim de semana, chega, a noite é um convite Toda galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Fala aí, o Sublu! Toma aí! E ele! O Subbop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar O que que cê quer? Joga pra cima, Libera e sube! E subiu com o águia E a galera dos cabanotes aí Será que tá quente também aí, tá? E subiu com o águia Céu primote, pai É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia Quero saber de vocês quem é que tem uma amiga fura-olho aí Quem é, quem é? Canta pra ela, senhor Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, amiguinho Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixe acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Faz o ganho! Me fale mais dessa paixão Não me obrigue, senão Por que é tão difícil assim? Me diz Não dá Eu amo mesmo Nem que é não Eita, Erickson! Eita, Erickson! Ei, bora, meu irmão! São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Toma, gente! Você me perdeu E agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada Estou cansada de sofrer Eu quero de verdade Ver vocês cantando Essa aqui, ó Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas chegou aquela que mudou a mente do cava, mano Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Bora, minha vila! Bora, minha vila! Todo mundo cantando Em uma voz só! Chame N.U.R.G! O que é o amor Vai, vai! Eu vou escrever Pra que ela puder ver Eu sou o amor Podem me prender Pelo que o showman vai fazer O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece Aquece a desgraçada Vai descendo no caqueado Vai jovem Lembra? É lembra? É lembra? É lembra, mãe! Arrepende Na, 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 na Na, 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 na Sou badala, sonho Agora o bicho vai pegar O águia de fogo vai te 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 pegar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Lembra do Pai Jovem! De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo seis da manhã E vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão pro som Moraes Com o DJ Daniel Tô precisando de férias Férias Eu vou sair com os maluquinhos Vou no Moraes dar um rolezinho Bem lembrado, bem lembrado Quem é que tá de férias aí? Bota o braço pra cima, papai Eita que agora que tá começando as férias Agora se você for tomar uma me convida que eu vou com você até de manhã Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vai pensando que ainda sou Tente de você E alguém? Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Você vai conversar A sua vida quer saber Não me interessa Eu te seguro Não me lembro de você Assim, pai, ó Pegue a sua estrada Ele pisou na bola com ela Eu já te esqueci Toma, toma, toma Já esqueceu Ele também, papai Puxa, puxa, papai Toma, toma Toma, toma Come on, baby Jeno Jeno De novo! Chama que ela vai! Chama que ela vai! Chama que ela... Mas ela só vai se o Elison jogar o bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho... E doido! Eu duvido vocês cantarem essa aqui, ó! Vire-me quando não merecer Precisei acordar, era tudo tão lindo Até ver... Assim que o pai gosta! Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer, nem imagino o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você É, não nega pra nós dois de nem tentar Bora, meu parceiro Nelzinho! Lá de encaminhar! Ele não poderia faltar essa, gente! Enquanto te amado a delirar Tem que tirar o chapéu, bora tomar uma! Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Agora bota o dedinho pro céu Bota o dedinho pro céu Bota o dedinho pro céu E agora gira esse dedinho assim Assim, ó, assim, ó Girando, 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 girando Gira, 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 bebê! Girando, girando É o Tais Alde tá chegando Girando, girando As mãos pra cima vai girando Girando, girando Galera da Vila de Areão O meu amigo Nazareno, o Lucas Carleira Rony E o Jajá Girando, girando Esse ano O New Age tá cotado pra ir na festividade, né? Ano que vem Eita, Elis! Quanto que é, porra! Tais Alde ostentando E as novinha vai pirando Tras garrafas de Xandão Tras cerveja eu tô chegando, mano Ele é doido Ele é doido! Ele é doido! Um, dois, três, vem! É! Ó! Ó! É! Pra se apaixonar Não dá pra levar 100% pressão Senão todo mundo esquenta geral, pai Amar em minha vida Foi sinônimo de errar Paguei O preço tão caro Só por me entregar Me tranquei em casa Até passar Uh! Medo de sofrer Por me apaixonar Oh! Mas você me visita toda noite Entre os presentes Que agora me confundem Faz meu mundo girar Faz me apaixonar Vou te amar sem medo Eu tô de rato Um, mais um, nem sempre é dois Matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Oh! Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é bom Manu! Batido Amar em minha vida Foi sinônimo de errar Paguei O preço tão caro Só por me entregar Me tranquei em casa Aquele momento pro cara relaxar Matar saudade do grande amor Da vida dele Falei contigo e eu assumo Tudo foi embora Tudo foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Estou meio sem planos Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti Virem, virem, virem De como eu fui um bom DJ Te perdi, puto, puto Gente DJ Elisão E também a vão nos aplaudir Com ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fique aqui A foda é que você de mim não saia Será que é de Batistão, Igor, Playboy O Bruninho na TF também É, tem a família toda hoje Quero que não me maltrate mais Chama, chama Pois corro o perigo De gostar E eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei E aí, balsa, seu limpo Quando é que você Chega, manhã Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci E quem já errou Errei Eu sei que não valorizei Você se dedico e eu Contigo só brinquei Se vou comparar hoje O tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo Me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te amo Meu amor Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois E esse amor vai junto a nós Segura, bebê. Tá quente hoje, viu? É. Segura, bebê. Bota pra cima. Bota pra cima. Bora brigar. Bora, seu pessoal. Isso. Solta tudo, solta tudo, solta tudo, solta tudo, solta tudo. Desliga sem ponto pela mão de dentro, meu irmão. Oi. O gal, 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 o gal. De 38 carregado, torrando um baseado. De 38 carregado, torrando um baseado. Mais safada que safada, mais safada, mais safada, mais safada, mais safada, mais safada, mais safada. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. Já 25, tô sentando pau. Já 31, você senta de novo. Então levanta a mão pro alto. Geral que tá... Tá bêbado, levanta a mão pro alto. Que não que tá bêbado Fogo no parquinho, é fogo no parquinho É fogo no parquinho, é que hoje É que hoje vai ter festinha, que dentro do meu barraco Vou te arrastar pro grego, vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco, vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco, vai ser sequência de barco Pedei oficial, paga cheiro é só pra mim Apaga luz aqui, não vale Apaga luz aqui, não vale Apaga luz aqui, não vale Apaga luz aqui Ah, é esse aqui? É, os amiguinhos que brotam de PT Se não te ver, diga que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de pé De meio eu tô com um bazooka aqui Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado O showman que tá tocando E o rock tá desviado O showman que vai tocando E o rock É moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é, acha como é que faz Acha como é que faz, acha como é que faz DJ Índia é o brabo, vô Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no gingado, bora no caqueado Bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá É o grabo. Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Dança, dança, dança Pai moleque doido, pai moleca doida Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão Quando o Edison tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Edison tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Fogo! Fogo! Fogo no parque Então, fogo no parque Pegar o todo, pegar o todo Tá pedindo fogo Cabaré É o melhor lugar pra te esquecer tua irmã Chama! Cabaré É o melhor lugar pra desprezer sua ex-mulher Que a ex-prezer sua ex-mulher, ex-cabaré Vim pro cabaré, vim pro cabaré Caralho, acendendo A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros de água são foda que bate Saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pressa na mulher gostosa Dizem que a doa também brigou E ela vai se vingar Noriton joga Noriton joga Noriton joga Noriton joga Noriton joga Noriton joga Noriton 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 Mamita, eu sei que tu não teme, vai gritar Turro Lo que me gusta é que tu teme, ai que vai Turro Todo o que me teme, ela sai a vacilar Chama que é gasolina xomo 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 Dá-me mais gasolina Dá-me tanto a gasolina Dá-me mais gasolina Ela prende a gasolina Gasolina, gasolina Se necessita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, não pare Acerca até a minha pantalão, dale Vamos apegarnos como animais Se necessita reggaeton, dale Sigue bailando, mami, não pare Só administrando o ar-condicionário e tudo, né? Vamos apegarnos como animais Me entra no meu ritmo, eu sinto magnetismo É meu jogo de sedução É um perigo, nada é proibido Mas dou um aviso, deixe o telefone Que se eu lembrar te ligo Mas vou deixar você passando mal Meu jeito sexy não tem igual A gente tem um lance especial E uma vontade fora do normal Se te dan gana de bailar, férias, dale Em estático todos somos iguais Te ve bonita com tu swing salvaje Segue bailando quem passou até atrás Alô, Valvergulha Um cara que comanda a Mocajuma E simplesmente uma das casas mais lindas de Belém do Pará Seve uma DR com o meu namorado Dancei debochando dele Ele ficou mais revoltado Esse é meu aninho, Valvergulha Saudade de você, hein, pai? Que falava toda hora que ia me tacar o taco Te taco, te taco Boa, leço, te taco Te taco, te taco, te taco Se eu mandar um quadro Então gira, gira, gira Gira Isso, gira pro papai Gira, gira Gira Roda, roda, vira Solta, roda, vem, me passar a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira Solta, roda, vem, me estraia de suruba Solta, roda, vem, me passar a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Eu, 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 eu quero ver você dançar Chama, chama, chama daqui a pouquinho Eu quero duas mulheres pra dançar aqui no palco Quem é que tem coragem aqui? Duas meninas daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, não agora Agora não Só daqui a pouquinho Minha produção prepara duas mulheres pra dançar aqui no palco Pra fazer valer Pra ficar na história Aqui, é, cima Sobe 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 Tem uma aí que é do, do Batistão É, vai dançar Você vai bancar Ó, ó Já tem até fã-globe aí, pai Só que faz outra Pronto Agora quem é que vai ganhar? Se é um ou dois? Primote A gente pode dar um balde de cerveja Dois, dois baldes de cerveja Um teu, outro meu Tá fechado? Pra que ganhar o concurso aqui, tá beleza? Então pronto Dois baldes de cerveja O mito acaba de chegar O Martins vai dar mais um balde de cerveja É, sei que tu gosta Três, papai Vai, meninas Só vocês, são vocês Um, dois, três, vai É por isso que eu gosto de tocar assim, ó Deixa eu falar pra vocês O Val Mercunia vai dar mais cem conto Além dos três baldes de cerveja Tá vendo? Meu irmão Agora vocês tem que ir no quadradinho De cabeça pra baixo Pro lado e pro outro Faz a bicicletinha Bate e estaga Faz tudo, vai, vai Segura aqui Faz tudo, vai, vai Tchau, 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 tchau Vai, bebê Vai, bebê Quadradinho 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 Olha o bunge, olha o bunge O bote das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga Joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Toma, 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 toma Toma, toma, toma Quinta, 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 quinta pra você Quinta, quinta pra você Eu, eu, eu duvido Você ia cantar uma dessas Quinta em mim, peraleca Sarrar em mim, peraleca Pula em mim Eita, meu irmão Sarrar em mim Senta em mim Dança em mim, peraleca Quem é que vocês acham que tá ganhando? Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Faz uma, vai, vai, vai Vocês que vão escolher, hein Vai O rote das maravilhas é a nova sensação Eita E pra, e pra, começa a chama a cara O popozão Corabunda no chão Vai, corabunda no chão Vai, corabunda no chão A pedido dos novinhos Ela vem representando Vem daí da maravilha Bum, bum, bum Girando Bum, bum, bum Girando Bum, bum, bum Girando A linha do aquecimento Ela vai te hipnotizar Valdésio, meninas Estão representando, viu Descensando 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 As irmãs de metralha Vem lançando um jeito novo Pica de perna pro alto Faz quatro, Tim E a minha família Dos amigos Faz quatro, Tim Faz quatro, Tim Faz quatro, Tim Faz quatro, Tim Tim, Tim Quadratim, quadratim Quadratim, quadratim Faz quatro, Tim 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 Tipo, Tim Tá bom, senão as meninas vão morrer de tanto dançar aí Que tá quente pra caralho Viu meu irmão Agora é o seguinte Eu acho que eu tô cansado mais do que ela Acho que eu tô dançando mais do que ela Não, brincadeira Fica aqui, Vivi, no meio Você vai nomear a número 1 Essa aqui é a número 1 Aponta, levanta a mãozinha, bebê A número 1 E essa aqui é a número 2 Tá bom? Quem acha que foi a número 1, dá um grito Quem acha que foi a número 2, dá um grito Fica difícil Só grita quem for mesmo de verdade, tá bom? Eu sei, eu fico nervoso também Porque eu quero que todas as duas ganhem Quem acha que foi a número 1, dá um grito A número 2 Não dá Vem daqui, vem daqui Eu vou rasgar no meio E dá um pedaço pra cara 50, 50 Dá um balde pra ela Outro balde pra ela E o outro a gente vai tomar nós três aqui, tá bom? Divide aí, Vivi Vota o show Tem que ser justo, Jovem! Toma, bebê! Quarto num quarto, num quarto bolado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro Eu me amarro, então Quarto num quarto bolado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro Eu me amarro, então Então Chama a Taísa Chama a Taísa Faz quadradinho de quatro Faz quadradinho, faz quadradinho Faz, Vivi Quadradinho de quatro Ai, Vivi! Nós bota elas pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Falando que é o pegador Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Oi! Ai, 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 ai Sabe por que passa e finge o que não te vejo Quem tem um amigo fofoqueiro Meu maior desejo Tu evaporou Não, de verdade Quem é que tem um amigo que se incomoda com a nossa vida? Quem é? Aquele amigo fofoqueiro Desgraçado, meu irmão Não vem me rotular Não caigo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te dar na cabeça Eu Quero que tu vá Vai rolar do mundo Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu Quero que tu vá Puxa Showman Faz o que tu sabe Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau Só quebrau Bora mover Edgar Então vem sentando Aqui Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vrau Vrau Vem pra E a galera dos amigos aí Toda a família Vai vai Junto com o Paul Mercurio Anda aqui A nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui Vem, sentando e é bom Vem, tá lá, Gaió Vem, tá lá, Gaió Sentando e é tanto Vem, tá lá, Gaió Vem, tá lá, Gaió Sentando e é bom Pra dezena danadinha Que não para, não, novinha Pra dezena danadinha Jovem, aliás A galera da RS Celulares Diretamente de valer Do Pará, pro chão Viu? É, Gaió Hoje Fica de marola Senta pro chão, meu, do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 sua gostosa Hoje Eu vou para na Gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 sua gostosa É o Bartz, não adianta 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 E hoje o que é showbiz? Hoje eu vou pro rolê Iê, 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 iê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou virar Da, 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 da Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de um filme Joga pra cima e sai do chão! Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de um perigo nos define Celeste divino merece um erro no seu corpo, mensagem sublime Esse é o nosso destino, sonho indesiste, o céu e até a luz em um mundo Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de um perigo nos define Desde lá che自ら no merece, oi no seu corpo e nãoτιagem so�이me E essa nossa dente no sérinho dezesse, eu s sexy até a voz de liga Hey, 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 hey Oh, o que está a Badão da minha alma, eu aceito lá de ontem Nague o que está a Badão da minha alma, eu aceitarei Vão me, зачем, olha, na minha vida, eu aceito lá de ontem Hey, 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 hey Oh, o que está a Badão da minha alma, eu aceito lá de ontem O que é o time que a gente faz o tempo? O que é que é o tempo? O tempo é o tempo? O tempo é o tempo? O tempo é o tempo? Vai água para a cerca. Todo mundo é para ti. É na disco. Vai água para a cerca. Todo mundo é para ti. É na disco. Joga pra cima e sai no chão! Joga pra cima e bate na palminha, só torcida do papão! Torcida do papão! Ó, uma lista branca, outra lista azul! Uma lista branca, outra lista azul! Agora eu quero ver a sua torcida do clube do Remo dando uma vaia no Paissão do Oi! Quem bota a fé que o Remo vai subir também pra segunda divisão! Joga a mãozinha pra cima, só torcida do leão, bate na palma da mão! No teu mão! No teu mão! Vai! Remo! E Dani Remo! Quem torce pro Flamengo faz barulho! E a liga do leão! E a beleza! Sube lá mão e a botella pamá! Sempre lá movem e nós teremos prende-ao! Vengo com o tal lato que se acaba de-ao! Sigo o que é a minha minha vida! E aí, eu sou oi! E aí, eu vou! Cállelo, impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Tepa de água para a cerca Todo mundo empatia En la discoteca Tepa de água para a cerca Todo mundo empatia En la discoteca Empatia Só quem tá gostando Dá uma salva de palmas para o New Age aí, galera Agora bora fazer mais bonito Eu sei que tá quente pra caramba Mas vamos fazer o seguinte Uma coisa que eu tenho certeza que papai do céu Vai se agradar Eu queria do fundo do coração Eu queria do fundo do coração Abraça a pessoa que tá do seu lado Abraça a pessoa que tá do seu lado aí Quem tem um amigo corno Abraça o amigo corno Aí todo mundo vai Mas vocês não entenderam Eu falei amigo gordo Não foi corno Agora quem tem um amigo Agora vai no ouvido dessa pessoa que tá do seu lado Diz assim, bebê Eu te amo, porra Eu não escutei Eu não escutei Eu não escutei Mais uma, vai Eu te amo Joga pra você Joga pra você Se esquentar é só tomar cerveja É o New Age É o New Age No verde novo, verde louco, verde mar Na alegria do pumbá, meu boi pumbá Na nevoria, viva do maracatu O povo canta, o povo dança Alavante, alavante É sempre Deus, é sempre nu Viva a magia, viva do maracatu É sempre Deus, é sempre nu Viva a magia, viva do maracatu Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor E tomou conta O barro se esquentou É madrugada É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar, mas a sorte da beleza que existia Lá, 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 ô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me desvia Me arraiou, rastou na areia Minha sereia, São João, é o amor Me arraiou, rastou na areia Minha sereia, São João, é o amor Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Só que ainda tem muita força vai cantar Quero ouvir Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Bora fazer assim agora E doida E doida E doida E doida Vai, abençoar Everywhere you go Lights flash All you gotta have Is the cash Eita, bicha Fire if you're able B.J. Anderson If you have a label Se ele toca essa, ele tem que tocar essa aqui também, ó Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chama o pai, chama Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que a boca Aproveita e toma uma cerveja Supla sempre Infelizmente Não Vim Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você Só quem sente saudade Só quem sente saudade de alguém aí, ó O que? O que? O que? O que? O que? A rocha A rocha A rocha Tu! Chame! Tô aqui betendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é bem de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Vida! Eu sei que eu não posso negar pra quem já me esqueceu Coração Proveceu nunca mais recaí Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Eu quero ouvir vocês cantando Coração Proveceu nunca mais 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Sofre, minha irmã Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja É tipo aqueles modernos, né papai? Show me! Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo Você vai beijar mesmo? Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca A verdade é a seguinte Quando perguntarem pra vocês Por que que o New Age Tem arrastado uma galera bacana Eu não diria uma multidão Porque a gente tá só começando Essa é a nova história do DJ Ellison Mas quando perguntarem pra vocês É, vocês respondem Por favor, por mim É que ele não tem frescura Ele toca é tudo mesmo O repertorio é vasto, bebê E ela ia de novo E eu me perdi Louca Foi a morte mais louca por ti Choveu! Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi a morte mais louca por ti Foi a morte mais louca por ti Louca por ti Canta, Paulinha! Foi a morte mais louca por ti Aquela voz impecável, bebê! DJ Ellison! Tchau!